E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adjana, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Te Ajudo e no vídeo de hoje nós vamos fazer esse unboxing, uh, 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 pra tirar dúvida aí da galera que tá comprando fone da Xiaomi, AirDots, AirBuds, é falso, é original, mano do céu, tem uns caras Nutella, tem um pessoal aí que, af, chega a dar raiva, ah, que a caixinha azul é falso, que a caixinha vermelha é original, ah, que não sei o que, vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse pacotinho aqui eu comprei, são dois AirDots, opa, peraí, é um AirDots e um AirBuds, um vermelho e um azul, e todos os dois são originais, todos os dois são a versão 2, e eu vou mostrar pra vocês que existe, vamos aqui fazer a compra, vejam como eu fiz a compra pra vocês verem como tem as duas versões, a azul é a versão em inglês e a vermelha a versão chinês, então vem comigo, veja como eu fiz minha compra. Então galera, você vai chegar aqui no meu vídeo, né, você vai descer aqui até a descrição, e aqui na descrição vai ter os links das lojas oficiais da Xiaomi, da Helmy, e aí ó, presta atenção, você vai clicar, qualquer um desses links que eu deixar na descrição, você vai ser direcionado pra uma loja oficial, não vai ter como você receber o produto falso, pessoal, não tem. Como que você compra um iPhone na Apple e a Apple te envia um iPhone falsificado, não tem como, então comprou na loja oficial, você vai receber o fone original, então vamos lá, vamos clicar aqui pra vocês verem como que eu faço a minha compra. Agora, clicou no link, você vai ser direcionado para a página da loja oficial da Xiaomi, no AliExpress, tá bom? Agora sim pessoal, olha só, essa loja aqui ó, se na época que você olhar esse vídeo não tiver essa loja, tiver outra, coisa, é porque eu troquei, eu tô comprando em outra loja, mas, como que você vai fazer? É a mesma sequência, você entrou no link, aí você vai descer ó, olha só, aí aqui ó, vai tá todos os produtos da Xiaomi ó, aqui ó, você vai procurar ó, tem aqui ó, tem aqui ó a Mi Band, Mi Band 6, vai ter aqui ó, os fonezinhos aqui ó, os AirDots, Global Vestion, aí você escolhe, você escolhe, é simples, não tem mistério, é muito simples ó, Redmi AirDot S, Redmi AirDot 3 ó, aqui já ó, entendeu? Então, você vai procurar, vai procurar, vai procurar, vai procurar, e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou comprar aqui hoje, vamos fazer aqui essa comprinha, vou clicar aqui, cliquei, olha só pessoal, olha só como que funciona aqui, pode comprar aqui original, com desconto 72, você usando o meu link para comprar, você vai comprar por 72,92, aproveita em pessoal, então olha só, olha aqui a confusão que eles fazem na cabeça, se a pessoa não lê direito, a pessoa não analisar, olha só, aqui ó, AirDots S, e aqui tem outra caixinha azul, só que é AirBots Basic 2, e aqui tem AirDots 2, vermelhinha, então pessoal, esse é o S, esse é o 2, e esse é o 2 também, como que eu vou falar para vocês, pessoal, olha só, olha só, caixinha vermelha, qual porquê que tem o azul, tem o azul e tem o vermelho do 2, ah, o vermelho é falso, o vermelho é original, o azul é original, não pessoal, é o seguinte, o chinês aqui embaixo, ele explica, olha só, vamos descer aqui ó, vocês vão ver aqui na descrição do chinês, ele vai explicar, tá aqui ó, qual a diferença da caixa azul para a caixa vermelha, olha só, o 2 vermelho é a versão chinesa, e o 2 azul é a versão inglês, é o mesmo fone, pessoal, o mesmo fone, só que na caixinha vai vir escrito em inglês, e na caixa vermelha vem em chinês, mas é o mesmo AirDots 2, tá, e tem o AirDots S, que também é a mesma coisa, é o mesmo produto, tá, mas eu compro esse aqui porque tem gente que quando vê a letrinha em chinês, acha que é falsificado, acha que é chinês, então é falsificado, e também tem a questão na case, pessoal, aqui ele também explica que na case pode vir escrito, tanto o Redmi, como o Mi, dependendo do estoque que ele tem lá, é, ele manda o que tiver, entendeu, pessoal, olha só, versão global, versão, que é a inglês, vem Mi, a versão chinesa vem Redmi, entendeu, então não tem muita diferença, eu vou comprar aqui, pessoal, para vocês verem como que eu faço a compra, ó, aí eu venho aqui, ó, vou colocar aqui essa caixinha azul, aí escolho aqui chinês, que só tem essa opção, né, de chinês, e aqui, ó, eu venho aqui e clico aqui em comprar, tá, pessoal, ó, ó, tá vendo aqui, ó, 72, compra no meu link, que você vai comprar barato, então, pessoal, aí aqui tem os dados do meu cartão já salvo, aqui já tem meu endereço salvo também, e aí, pessoal, olha só o que tá aqui, ó, olha só, aqui, ó, aqui meu cupom de desconto do AlexPrez, 29,81, e você que comprar pelo meu link aí já vai comprar com mais desconto ainda, que é a sua primeira compra, ou usa aí, tá, pessoal, aí eu coloquei aqui, né, aí aqui eu coloco dois, ó, ó, aqui eu vou marcar dois, e bem aqui eu vou dizer para ele, pessoal, você pode escrever em português, porque esse chat aqui, ele converte para inglês lá para o chinês, então, de você dizer assim, eu quero um chinês e um inglês, inglês, que é inglês, 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 eu vou corrigir aqui, inglês, eu quero versão, aí, dois pontos, um, um chinês e um inglês, pronto, só isso que eu vou fazer, aí aqui já tá tudo certo, ó, ficou 202, 205, né, os dois, pá, 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 bonitinho, tudo certo, e aí aqui eu venho aqui, ó, pessoal, fazer pedido, ó, quanto ficou os dois, ó, 175, 175, deixa eu ver como é que faz, calque, vamos ver quanto que ficou, ó, para mim, aqui, se você tá fazendo a compra pelo meu link, que você vai ganhar mais desconto aí, 175, dividido para dois, olha aqui, saiu por 87, pessoal, vendo esse fone aqui na minha cidade por 180 reais, eu ganho muito, 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 muito bem nele, tá, mesmo, achinha, então, não vai comprar coisa falsa, compra no link que eu deixar na descrição, aí eu venho aqui, ó, depois que você preencheu tudo isso aqui, ó, clica aqui, ó, em fazer pedido, beleza? Aqui, pessoal, como o meu é cartão, eu vou só colocar o código de segurança do meu cartão, mas se você quer comprar com o boleto, você vem aqui e clica em mudar, e aí o que você escolhe, ó, boleto, boletex, coloca o seu CPFzinho aí embaixo e clica em continuar. Clicou em continuar, agora eu vou aqui, ó, 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 fazer pedido, escolhi boleto aqui e cliquei aqui, fazer pedido, o que vai acontecer? Vai me zerar um boleto! Olha aí, pessoal, o boletinho, eu pego esse boletinho aqui, copio esse código, esse códigozinho, vou na lotérica, vou no meu Internet Bank e pago, e pronto, galera, galera, é só isso, bem simples e bem fácil! Agora vamos fazer aqui o unboxing, tá, pessoal? Vamos aqui, ó, aí, ó, aí, ó, você quer conferir? Pega aqui o código de rastreio, dá uma adicionada aí, e você mesmo aí faz aí a parada que o sucesso aconteceu, pra você ver aí o meu rastreio, vamos abrir aqui, ah, 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 vamos abrir esse pacote, tá aí o pacotinho, Olha aí, bem embalado e tal Vou abrir aqui Vou abrir aqui, vou abrir aqui Vou abrir aqui Tem mais nada dentro não Não manda brinde, não manda Tá aí pessoal Os dois Olha só Olha só, aqui ó Redmi e AirBuds AirDots E AirBuds Aqui, vamos ver o que tem aqui Aqui não tem Diferença, vamos ver aqui Os três aqui Aqui Igual 5.0 Só que um está em inglês, o azulzinho E o outro está em chinês, como eu havia Falado atrás Também chinês E inglês Esse aqui é legal, porque vem os dois, é chinês e inglês Que o selozinho Veio nesse Mas os dois são iguais Vamos abrir Para conferir Vamos abrir aqui Cortar aqui esse lacre Vamos abrir Vamos abrir aqui também Para a gente ver se tem diferença Opa, não vou rasgar não Esse estilete aqui está meio feio Tem que abrir bem com cuidado Porque os clientes são exigentes Aqui vamos abrir Aqui vamos abrir Vamos abrir aqui, abriu assim Vamos abrir esse Aqui, ó Já veio a diferença aqui, né Isso aqui já vem com papelzinho aqui E aqui dentro, ó Olha aí a diferença Qual a diferença Qual a diferença dentro Aí, ó Vem na parte de baixo Manual E borrachinha Igual, igual Cuidado aqui para não misturar Esse é desse e esse é desse O que mais aqui? Vamos ver aqui na versão em inglês Vamos abrir aqui Vamos ver o que tem dentro O que tem aqui? Oi! O manual desse aqui, ó Também não veio nada O manual desse aqui, ó É para você Em todos os tipos de idioma, eu acho Vamos ver se tem aqui português Aí, galera Para vender bem português Ai, pai, ai, pai, para Olha aí, olha aí, olha aí Esse, olha aí Então eu vou comprar só desse agora, ó Olha aí, ó Vem português Tem todo tipo de língua aqui Incluído o português Para a gente vender Fica mais legal, né Fica mais fácil, né Aí que ensina tudo Manualzinho aqui A bíblia do Xiaomi Então pronto Olha aqui em português, pessoal Ai! Aqui tem em português Pessoal Ah, agora eu só vou comprar azul Vou mais comprar vermelho, não Cadê aqui, ó Olha aí, ó O vermelho Só chinês Então Para vender Eu vou comprar o azul E aí, pessoal, ó Olha aqui Vamos ver aqui a diferença agora Vamos ver aqui a diferença Que nem ele falou lá no anúncio No chinês Vem Redmi É no Versão em inglês Em Mi Mas vamos conferir aqui Vamos conferir aqui Vamos conferir aqui Olha lá, pessoal Lá dentro Lá, ó Ai Ai, pai, para Ai, pai, para Vamos conferir Ver se vem um buraquinho Ai, pai, para Não vem um buraquinho, não Ai, pai, para Ixi Aqui, ó Os dois Os dois Deixa eu olhar direitinho Lacradinho lá dentro Tá Não tem uns buraquinho Lá no canto Nenhum dos dois Igual Igual Mudou Ai, meu Deus do céu Ah, tá aqui O chinês vem com Redmi E o inglês vem com Mi Mas são iguais Aqui embaixo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Ó Realmente, ó O da China vem Tá aqui, ó 5 volts 100 miliamperes E aqui também Aqui, ó 5 volts 100 miliamperes Tudo certo Esses fones aqui Duram em média De duas horas Três horas A bateria Dentro, pessoal Vamos ver Dentro 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 Aqui dentro, ó Um veio com Um adesivo fosco O outro veio com Outro adesivo mais brilhante O da Estados Unidos Ele veio com Com essa Com esses dizeres E o da China Não veio Todos os dois originais Tá, pessoal? Todos os dois são originais Vou pegar o direito O esquerdo Deste Do chinês E o direito Do Americano Inglês Aí Aí, ó Não tem diferença Nenhuma São iguais, tá? São iguais Fosco 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 Também Então São produtos Idênticos Tá, pessoal? Iguais Todos os dois Originais Então É Isso aí Pessoal Não Vem cabo Carregador iPhones Ou iPhones É Fones originais Da Xiaomi Não vem com os cabinhos Carregador Então, pessoal Tá aí Eu espero ter tirado A dúvida de vocês O pessoal Que tava com medo De comprar E receber falso Compre com o link Que eu deixei na descrição Que você não vai Receber falso Então, pessoal Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau